Não tem, acaba encontrando as flores e os espinhos também Pega flores de rosas, pega os espinhos também Pega que Deus é amor, Deus é amor, mas a justiça não tem Porque as dez e seis horas pra Deus, nenhum valor ela tem Não pregues facilidade para o caminho do céu Se não houver santidade, o cristão jamais espera a Deus Achou que os agachados, a conduzir a ovelhas Será bem recompensados, quando o Senhor devolvê-las Pega flores de rosas, pega os espinhos também Aqui que Deus é amor, Deus é amor, mas a justiça não tem Porque as dez e seis horas pra Deus, nenhum valor ela tem Porque as dez e seis horas pra Deus, nenhum valor ela tem Glória a Jesus, que Deus abençoe, querida Amém Amém